Fala pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui, isso aqui é um Jeep Renegade Aqui é uma Renegade PCD 2020 É um carro que está com 11 km rodado Saiu da concessionária aqui na Brasileira e veio direto para a loja Nós fizemos a instalação da câmera tartaruga Fica semelhante ao original Instalamos os sensores de estacionamento Integrado na multimídia A longarina original Está instalada Trocamos todas as lâmpadas por LED Na frente Inclusive no Mille, no DRGL Tudo em LED Colocamos os apliques cromados na grade Fica bem legal E fizemos a instalação da central multimídia A central multimídia utilizada aqui É uma Icon Atom De 9 polegadas TV Full HD Processador Octa-Core Intel 2 GB de RAM 16 GB de memória interna Hoje é, para mim, na minha opinião Uma das melhores centrais do mercado Ela, a 8.8 e a S300+, na minha opinião são as melhores E a X-Droid X2, que é a que tem os dois botões Aquela é uma tela Full Touch de 9 polegadas Ela não tem botões físicos E a X-Droid X2, ela tem os dois botões Também acho legal porque ele orna com Na minha opinião, ele combina com os botões do ar-condicionado desse carro Central 100% plug and play Não corta fio, não faz nenhuma adaptação Não afeta em nada a garantia do carro Mantém toda a integridade na garantia do carro Lembrando que a integração, ela afeta a garantia do carro Você pode ligar em qualquer concessionária Que eles dão essa informação para vocês Se você fizer a integração para aparecer porta aberta Ar-condicionado Que, lembrando, não é preciso Uma vez que o ar-condicionado aqui é analógico As informações que aparecem no ar digital aqui Quando você faz a integração, não são precisas Nós trabalhamos com ar-condicionado E instalamos, inclusive Tá ok? Ele só aparece em informações aleatórias Mas isso você põe em risco a garantia do carro Nós não fazemos Você pode fazer, o carro é do cliente Ele opta por fazer ou não No nosso caso, a gente não faz Tá ok? Pelo menos momentaneamente, não estamos mais fazendo Nós tivemos um cliente que teve um problema Foram R$3.840,00 de prejuízo Deu problema no sensor de acelerador do carro Foi constatado que foi mexido na parte elétrica do carro Para fazer a integração e a instalação dos pedal shifts E a concessionária deu a perda da garantia Tá ok? Então isso é só uma informação Quem quiser fazer, faz Obviamente, o carro não é nosso Mas a gente prefere não fazer Tá ok? Ponto Então aqui vamos lá Vamos ao produto que é o que interessa Central multimídia Icon Icon Atom de 9 polegadas 16 GB de memória interna 2 GB de RAM Procedor octa-core Intel Tá tela full touch de 9 polegadas TV Full HD Central mais top que tem no mercado hoje, galera Android 9.0 Tá? Você vai em algumas lojas Algumas concessionárias estão trabalhando com cronos E algumas lojas do centro de São Paulo também trabalham com cronos Que eles dizem que é melhor que a Icon Só que a cronos é quadricor Como que uma central quadricor é melhor que uma octa-core Então não tem explicação Não precisa se falar É a mesma coisa que você comparar um Um telefone De 16 GB de memória interna Com de 124 Não existe, galera É... É tecnologia Tá? Não é um produto ruim Tô falando Pessoal, muitas vezes eu falo nos vídeos Negócio que eu tô criticando Eu não tô criticando o produto Tá? O produto pode ser bom Porém não é mais atual que o Icon Nunca Pelo menos no momento não Tá bom? Aqui a central Ela não tem leitor de DVD Você tem duas entradas USB Tá? Você pode colocar É... Pen drive com arquivos de áudio e vídeo Ele tem rádio MFM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Também consegue É... Reproduzir arquivos De áudio que você tenha Na memória do celular Ou aplicativos de áudio Reproduz normalmente GPS offline Esse GPS Ele permite que você navegue Sem a necessidade de internet Então se você tiver em um sítio Algum lugar que não tem sinal de internet Você vai conseguir utilizar ele normalmente Tá ok? Porém ele também tem o Google Maps E também tem o Waze Tá? Você pode utilizar Lembrando que pra utilizar o Google Maps Ou Waze Você tem que estar conectado à internet Tá ok? É... Netflix Então se você tem o Netflix aqui Ó Você consegue abrir ele E assistir vídeos normalmente Lembrando que também Precisa de internet pra utilização Reprodutor de música Se tiver arquivo de música Se tiver arquivo de música no pendrive Você também reproduz Normalmente Lembrando que esse equipamento Tem duas saídas USB Tá? Você pode A gente normalmente Deixa dentro do porta-luva Então aqui você tem a tela principal da central E aqui você tem a tela dos aplicativos Então você tem aqui Google Maps Tem ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome pra navegar na internet Play Store Lembrando O fundamental quando você tem uma central Android É você configurar a sua Play Store Por quê? Ela vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central E ao mesmo tempo permite que você baixe novos aplicativos Tá? Então você configurou a sua Play Store Você vai utilizar a central normalmente Ela tem o fone link também pra fazer espelhamento do celular Lembrando que alguns celulares não fazem o espelhamento Asus, Motorola Tem alguns modelos de celular e marca Que ele vem bloqueado de fábrica O problema não é a central O problema é o fabricante do celular Que ele opta por bloquear o espelhamento de imagem Tá ok? Spotify, Aze, Youtube A TV aqui é uma TV Full HD Tá? Então deixa ela liberar a imagem aqui Tá ok? Central 100% galera A central mais top que tem no mercado A gente tem umas 30 unidades em estoque A gente tá com promoção esse mês Tá? Do Gazeta Shopping Você pode dividir em até 12 vezes sem juros A vista tem o desconto Tá ok? E 2 anos de garantia de fábrica Tá ok? Então tem gente que liga aqui Ah, mas eu achei 100, 200 reais mais barato no Mercado Livre Com 90 dias de garantia Tá? Não é a mesma Mesmo As mesmas condições Lá você não tem suporte de fábrica Não tem nada Aqui pra você ter uma ideia Essa central normalmente vem com Android 8.1 A gente faz o upgrade dela pro Android 9.0 A fábrica disponibilizou pra gente Então sempre quando tem atualizações Alguma modificação da fábrica A fábrica disponibiliza pra nós e a gente passa pros nossos clientes E esse suporte ele é permanente Ele não é por 30 dias, por 40 dias Se daqui 2 anos, 3 anos sair alguma atualização Você tá inscrito no nosso canal aqui no YouTube O que que eu vou fazer? A gente lança um vídeo avisando que tem uma atualização da central Assim, 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 assado Sempre providencia, a gente faz a atualização E é assim que funciona com a gente Tá bom? Diferentemente de muita gente aí que vende E depois não quer nem dar o suporte pra você poder fazer a instalação Tá bom, galera? Então tá aí, ó Centralzinha instalada Tudo 100% Não cortou o fio, não fez nenhuma adaptação LED longarina Fris lateral A gente tem toda a linha de acessórios Beleza? Tá? Temos também o... O... Como se diz? A câmera frontal Que aqui no caso o cliente optou por não instalar Ele não quis instalar Nós instalamos a câmera de ré Junto com o sensor integrado Ó, tá vendo? Então entrou a imagem da câmera de ré Aqui vai entrar a imagem do sensor O sensor tá pegando a parede e o carro tá aqui do lado Tá ok? Ele aparece tudo na tela Mais um sonoro Então fica completo Como se fosse original de fábrica Tá bom? Centralzinha 100% Quando normalmente você desengata Ele vai pra câmera frontal Aqui não vai Porque o cliente pediu pra não instalar Tá ok? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco WhatsApp 011-947-009562 O nosso telefone 011-3858-9598 Ou vem pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde A gente tem loja física há 14 anos Tá? Tamo indo pro 15º ano Tá? Não temos vínculo com nenhuma loja do Rio Grande do Sul Que costuma piratear nossos vídeos Não temos vínculo com um cara de Santa Catarina Que usa um nome parecido com o nosso Tá? Que nos traz muito problema Porque ele vende as porcaria dele lá E depois os clientes dele acham que comprou com a gente E vem querer procurar garantia aqui com a gente Infelizmente a gente não tem culpa De que ele engane as pessoas A gente tomou as providências E tamo aguardando o resultado Tá ok? E não temos vínculo com nenhuma outra loja de São Paulo Nossa loja fica na Casa Verde Tá bom galera? Então mais uma vez agradeço aí Quem curte o nosso canal Quem curte o nosso trabalho Qualquer dúvida Temos à disposição Valeu!